Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor Tiago Araújo aqui na área, guerreiros e guerreiras Caveira. Tudo bem com você? Você que vai prestar aí o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Bombeiro Militar, Polícia Civil, CFO, nível superior, você não pode deixar de estudar as nossas aulas. Bom, nós iremos iniciar essa nossa primeira aula da nossa playlist de Geografia da Paraíba para carreiras militares aqui do nosso canal, que eu vou dedicar exclusivamente as carreiras policiais do meu estado, que é professor da terra, paraibano, pessoense. Eu quero trabalhar a parte da Polícia Militar do Estado da Paraíba, CFO, tudo em uma plataforma só. Só que aqui no YouTube nós vamos ter as nossas aulas gratuitas. Você pode assistir sim as nossas aulas aqui. Deixa o teu comentário aqui nesse nosso vídeo, falando qual é o conteúdo que você quer ver aqui no nosso canal, que eu vou estar disponibilizando em uma aula especial e gratuita para você. Nesse nosso momento, nessa nossa primeira aula dessa nossa playlist, eu estarei disponibilizando para você uma das aulas que fala sobre a base climática do território paraibano. Nós vamos falar de toda a área do clima na Paraíba, falaremos também sobre a divisão, sobre os fatores que influenciam o clima na Paraíba, falando também sobre a classificação de culpa, e os índices de temperatura, pluviometria, enfim. Clima é um conteúdo extremamente importante na tua prova e tenha certeza que de 100%, 80% a 90% de cair em um certame, dependendo da banca. Tá bom? Então fica ligado. Você pode aqui, ó. Tá aqui desse lado, né? Tá ali. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eita, aqui embaixo. Você pode seguir lá no Instagram, Professor Underline Thiago Araújo. Segue lá, que você vai ter conteúdo para que você veja. Você pode entrar em contato comigo pelo direct. Eu vou estar pronto para te ouvir, para tirar a tua dúvida. E também acessar o nosso grupo de estudos, que eu vou estar colocando aqui embaixo o link de WhatsApp, para que você venha estar entrando e conversando com a galera. E aí, ó, tendo aquela interação com os guerreiros que estarão, guerreiros e guerreiras que estarão aí no mesmo objetivo que você. Então fique aí agora com a nossa aula. Um forte abraço. Tenha bons estudos. E, ó, não esquece, tá? Não esqueça. Faça as tuas anotações bem direitinho, para você não ter que assistir essa aula de novo. Porque quando você faz anotações, ó, fica tudo certinho. Boa aula para você. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Tudo bem com você? Vamos iniciar mais uma das nossas aulas falando exatamente sobre os aspectos físicos do território paraibano, concentrado à dinâmica climática que aborda todo o território e toda a área da Paraíba. Vem comigo aqui na tela. Olha só. Uma das coisas mais importantes que eu sempre digo ao meu aluno é exatamente a maneira com que ele observa a dinâmica climática em qualquer localidade na qual ele está inserido. Uma das coisas que ele sempre tem que ter em mente é exatamente o que influencia a dinâmica do clima. E quais são esses fatores? A primeira coisa é você observar exatamente a posição do território paraibano em relação ao Nordeste. Veja que o território nordestino, ele apresenta-se, se você fosse traçar a linha do Equador, essa linha do Equador, ela iria estar exatamente aqui em cima. Aqui em cima. Então, a partir de uma... Por quê? Porque você vai ter aqui 7% do território ao Norte, território brasileiro ao Norte do Equador, e nós vamos ter 93% do território brasileiro ao Sul. Então, o que isso quer dizer? Que toda essa área que se apresenta nessa porção do território mundial é uma área que apresenta uma tropicalidade ou um clima tipicamente tropical. Por quê? Porque se você pegar aqui o planeta, vamos supor que eu tenha aqui o planeta de maneira geral, não sei desenhar muito bem aqui, mas só para a gente entender. Olha só. Você tem aqui a linha do Equador, você tem o Trópico de Câncer, você tem o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. O território brasileiro está exatamente aqui. Ó, território brasileiro. Tá? O que acontece é que 7% do Brasil ao Norte, 93% do Brasil ao Sul, relacionado a essa linha do Equador. Existe um conteúdo que nós chamamos de Zonas Térmicas. As Zonas Térmicas, elas caracterizam a temperatura e a influência que o território, que as áreas de terras emersas, elas apresentam diante de uma classificação climática mundial. Estamos vendo aqui, essa área central aqui do território é uma área que nós chamamos de clima tropical, ou clima tropical não, é de zona tropical, ou zona intertropical. O que está entre a Zona Polar do Sul e a Zona Polar do Norte, que fica exatamente aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, nessa areazinha aqui, ó, nessa areazinha que nós vamos chamar de região intermediária, nós vamos chamar de clima temperado. É tanto que parte do território brasileiro, principalmente na região Sul, nós temos o clima subtropical. Por quê? Porque são estados que estão abaixo do Trópico de Capricórnio. No caso do estado da Paraíba, a Paraíba vai estar exatamente presente em uma área tropical. Então, a Paraíba está situada em uma zona, vou até colocar aqui, ó, em uma zona tropical. Por quê? Essa zona tropical é uma área em que nós temos um termo que nós conhecemos como altas latitudes. Latitudes. Professor, me diga uma coisa. O que é que quer dizer esse termo latitude? A latitude é toda a distância medida em graus a partir da linha do Equador. A contagem, ela começa a partir de zero e ela vai até 90 Norte e 90 Sul. Nós temos dois hemisférios, né? O Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. A Paraíba está situada no Hemisfério Sul. A Paraíba possui uma latitude de aproximadamente 6 a 8 graus relacionada à linha do Equador. Isso torna a Paraíba um território de altas, de baixas latitudes e altas temperaturas. Por quê? Porque quanto maior é a latitude, menor é a temperatura. Deixa eu mostrar isso para você aqui. Se você pega o planeta... Vou pegar aqui o preto para ficar melhor, tá? Vou pegar o preto aqui. Olha só. Se você pega a latitude... Você vem para cá e você tem um planeta, tá? Aí você tem a linha do Equador. Você tem aqui o Norte e você tem o Sul. Essa linha do Equador, ela marca zero grau, ok? Então você vai ter aqui de 15, 30, 45, 60, 75 até 90 graus. Aqui, ó. Então, 0, 15, 30, 45, 60, 75 até 90 graus Sul a partir do que nós chamamos de linha do Equador. Então, se eu tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto A e eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B, eu faço a seguinte pergunta para você. Qual a maior latitude entre os dois pontos? Aí você vai dizer que, obviamente, é o ponto A. Por quê? Porque o ponto A vai estar aqui, ó. 0, 15, 30, 40. 0, 15, 30, 45. 60 graus de latitude o quê? Norte. E aqui, ó. 0, 15. 15 graus de latitude Sul. Ou seja, quem é que apresenta uma maior latitude? O ponto A. Quem é que apresenta uma menor latitude? O ponto B. Essa área aqui, central, é a área em que nós temos vamos pegar aqui o marcatexto para representar aqui, ó. Essa área aqui é a área em que nós temos a maior incidência de radiação solar. Os climas, eles são mais... As temperaturas, elas são mais altas, tá? Os índices chuvosos, dependendo da localidade, nós vamos ter altos índices pluviométricos, que é a milimetragem, que é a temperatura em graus Celsius. Então, observando o território paraibano, o que é que nós temos aqui? Olha só. Nós temos a Paraíba, que vai se apresentar, eu vou até colocar aqui, ó, em uma latitude, em uma latitude de 6 a 8 graus de latitude. Essa latitude é uma latitude Sul, e essa latitude aqui também é uma latitude Sul. Então, relacionado à questão da latitude, que é um fator que influencia, eu posso até colocar aqui, ó, um fator que influencia diretamente a dinâmica climática da Paraíba, eu posso dizer que nós temos 6 a 8 graus do hemisfério Sul, e que possibilitam à Paraíba o quê? O fato da Paraíba estar presente nessa questão da latitude Sul, e de também, eu posso dizer, baixas, baixas latitudes, eu posso colocar aqui, ó, baixas, baixas latitudes, porque está muito próximo da linha do Equador, e elevadas, elevadas temperaturas. temperaturas. Ok? Então, é exatamente por isso que nós temos no território paraibano o calor. Nós não temos estações do ano bem definidas no território paraibano. Nós temos, ó, o inverno, o verão, a primavera, é tudo igual. a única diferença, são todas iguais, a única diferença, estou falando popular, a única diferença são exatamente os períodos chuvosos, como o climograma que nós vamos ver nas nossas aulas. Os períodos chuvosos, eles vão ser diferenciados no decorrer de todo o território da Paraíba por causa de alguns fatores que terminam por determinar o território paraibano de maneira geral. Por exemplo, se você pega o litoral, o litoral paraibano ele é chuvoso. As chuvas, elas são, consequentemente, voltadas dentre todos os meses do ano, mas sempre tem aquele mês que chove mais, que é exatamente os meses de março até julho. Chuvas de outono a inverno. O verão, ele é chuvoso, tá? O inverno, ele é seco, mas ele apresenta índices chuvosos também. um alto índice de pluviometria. Você tem o Planalto Borborema, que é uma das regiões que apresenta um índice de seca gigantesco, por mais que venha estar elevado, mas apresenta alto índice de seca. O Sertão, que não é nem tão seco quanto a Borborema, por causa do processo de zona de convergência intertropical, que são exatamente as chuvas que vêm da Amazônia. Então, tudo isso, de maneira geral, termina sendo o que nós conhecemos como elementos do clima. Mas vamos pra cá. Olha só. Primeira coisa que você identificou aqui, a latitude, que o território paraibano está presente em altas, em baixas latitudes, desculpa, e elevadas temperaturas. Beleza. Esse é o fator da latitude. Agora, eu quero mostrar pra você também alguns outros fatores. fatores. Além da latitude, nós vamos ter também a altitude e a maritimidade. Eu coloquei aqui pra gente falar sobre isso exatamente. Olha só. Vamos pegar aqui da latitude? Porque aí eu comecei falando sobre a latitude, agora nós vamos para a latitude, tá? Por possuir de 6 a 8 de latitude em relação além do Equador, a Paraíba desenvolve uma ampla área climática e elevadas temperaturas. então aqui é um conteúdo de extrema importância pra você que a latitude é um fator determinante no clima da Paraíba. Vou colocar aqui essa informação, tá? Fator determinante fator determinante no clima paraibano. Paraibano. Isso aqui é um ponto, tá? Não é acento, não. E aí nós teremos também a altitude. Veja bem. As elevações do território paraibano formam regiões de extrema rede de chuvas secas e estiagens prolongadas no decorrer do ano. Como é que isso acontece, professor? Deixa eu ajeitar aqui só pra mostrar pra você uma coisinha que nós vamos estar tratando disso daí mais à frente. Nós temos aqui uma baixa, tá? Nós temos aqui o nível do mar, vamos supor, e aí nós temos uma elevação, baixada, planalto a borborema, beleza, certão. vamos chamar isso aqui de planalto. Planalto. O que acontece é o seguinte, é que muitos índices chuvosos, tá aqui, muitos índices chuvosos, ou as chuvas, se deslocam para o interior em formato de massa de ar. Massas de ar. E a massa de ar que está situada nessa área da Paraíba é a massa equatorial atlântica. Massa de massa de ar, equatorial por causa da lenda do Equador, atlântica por causa do oceano atlântico. E aí o que acontece? Quando essa massa de ar, ela se choca no planalto da borborema, ela termina provocando uma região que nós chamamos como brejo, ou mais necessariamente de uma área que ocorre o que nós conhecemos como chuvas horográficas, ou chuvas de relevo. E aí, quando esses ventos passam para o outro lado, o que acontece? Eles passam o quê? Secos. Porque todo o clima proveniente dessa área proporcionou uma grande variação. Ou seja, é um planalto que está situado como uma barreira impeditiva. Aqui nós vamos chamar de barlavento, que é uma área que impede a passagem das massas de ar. E aqui nós vamos chamar de soltavento. Ou seja, é uma área que solta o vento, só que seco. Aqui o vento ele é úmido, úmido, e aqui ele é seco. Por que ele é úmido? Porque ele encontra a barreira natural, que é o planalto borborema. Aqui ocorrem altos índices de chuva, que são chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Os ventos passam para o interior e passam secos, provocando o que nós chamamos de sertão nordestino. Por dois fatores. Simplesmente pelo fato do planalto borborema e outra pela região tipicamente de depressão sertaneja. Tá? Então fica fácil entender esses dois processos aí como determinantes do clima. Tanto a latitude, a Paraíba apresenta baixas latitudes e altas temperaturas por causa da sua posição. A altitude, que vai estar situada exatamente numa área de planalto borborema, onde esse planalto borborema termina por desenvolver altos índices de chuva ou períodos prolongados de seca, que nós vamos ver isso aí mais à frente, e é o impeditivo natural da passagem da massa de ar para o interior. Mas aí vem aquela questão, né? Professor, me diga uma coisa, se essas áreas do interior, elas são áreas que não sofrem a influência da umidade que vem do Oceano Atlântico, por que elas possuem chuvas? Porque as chuvas que abastecem o sertão paraibano não são chuvas litorâneas, são chuvas interioranas de uma massa que nós chamamos de zona de convergência intertropical, que é a Zecite, que começa o seu processo na Amazônia. Tá bom? Tudo certinho? Tá ficando fácil, né? Tá ficando muito bom. Tranquilo demais, professor. Isso aí é baba. Vamos embora. Então, nós temos um outro processo também, que é o fator que nós chamamos de maritimidade. E aí eu posso explicar isso para você aqui. A maritimidade são ventos oriundos do mar, carregado de quê? De umidade, de ventos úmidos, tá? Esse vento úmido, ele é carregado pela massa equatorial atlântica, que exerce toda a influência por todo o território nordestino, inclusive no estado da Paraíba. A Paraíba também está inserida, pessoal, em um polígono que nós chamamos de polígono das secas, que são oriundos aí de oito grandes estados do nordeste, menos aí o estado Maranhão, que não está inserido no polígono das secas. Tá ok, pessoal? Tudo certinho? Vamos passando? Tá fácil, não tá até agora? Vamos falar sobre essas características do litoral paraibano e entender como é que isso daí termina se formando para a Paraíba de maneira geral. Olha só, vou pegar aqui o marca-texto. O regime sazonal, esse regime sazonal de precipitação, apresenta variabilidade espacial relevante devido à geografia e localização do estado. Professor, o que seria isso? Daí, importante, professor. Galera, aí vocês não entendem o quanto. Essa afirmativa aqui é muito importante, sabe por quê? Porque ela é uma característica climática determinante na Paraíba. Esse clima, esse regime sazonal, nós podemos trocar esse nome regime aqui por volume, por volume. e sazonal periódico. Está aqui, periódico. Então, regime sazonal, regime periódico. Esse termo precipitação aqui, eu vou até pegar o marca-texto aqui de outra cor para ilustrar, para que você, quando for estudar, você tenha um conteúdo aí legal para que você venha compreender melhor o assunto. Essa precipitação aqui, nós vamos chamar de quê? de índices chuvosos, que são exatamente as chuvas. Apresenta uma variabilidade, uma variação dentro do espaço geográfico, que é exatamente o território, relevante devido à geografia e localização do estado. E aqui entra exatamente o fator que nós conhecemos como latitude. Viram? Viram o que eu acabei de fazer aqui? Eu estou fazendo uma... Eu estou dissecando o texto, mostrando para você que uma alternativa, que uma afirmativa como essa daqui, ela pode se transformar em uma alternativa para você. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui o marca-texto. Pegar aqui o nosso marca-textozinho. Ó, no litoral, o clima é tropical bem definido, porque apresenta chuvas. Com as chuvas abundantes durante outono e inverno. Falei para vocês ainda agora. E principalmente seca no verão, resultando uma média acima de 1.800 milímetros. Não esqueça dessa afirmativa, tá? E aqui nós vamos falando exatamente sobre as três regiões que implicam o território paraibano. essa área aqui é a área típica do litoral. Essa área aqui é a parte central, que é exatamente a parte do Planalto a Borborema. E aqui é o extremo oeste, que é a região da Depressão sertaneja. Então, muito cuidado com essas classificações. Aqui eu vou ter um inverno. Tá aqui, ó, outono a inverno, que apresenta um período também de seca no verão, que é o clima tropical bem definido com altos índices pluviométricos, que é a variação de chuva. Essa variação de chuva está relacionada ao quê, pessoal? Ao que nós chamamos de maritimidade, que é um fator determinante no período das estações chuvosas da Paraíba. Tá? Beleza? E aí vamos pra cá. Nós vamos já tendo aqui, ó, a região central do estado, próxima ao Planalto da Borborema, apresenta o que nós chamamos de clima semiárido, com os índices anuais de precipitação mais baixos do estado, em torno de 700 milímetros. Então, muito cuidado com essa nomenclatura, com esses termos que dizem que a Borborema chove muito, que é muito frio, calma. A altitude é um fator determinante no clima, por quê? Porque quanto mais alto, menor é a temperatura. não confunda áreas que são altas, como, por exemplo, Campina Grande, Areia, são municípios de elevadas altitudes, em que a temperatura termina sendo baixa por causa da elevação. Mas nem sempre uma temperatura baixa é um alto índice de chuva, porque a chuva só ocorre com a atuação direta da radiação solar. Então, se você tem uma elevada altitude onde o oxigênio não se propaga, não retém calor, você tem baixo índice de chuva, tornando o território seco. Deu pra entender? Por quê? Porque o oxigênio retém calor. Então, quanto maior é a temperatura e a área rebaixada próxima às regiões que nós temos de nível do mar, maior é a oxigenação, maior vai ser o nível de calor e a precipitação. Nessas áreas mais frias, os índices de chuva são menores por dois fatores, a localização do clima semiárido e a elevação do planalto a borborema. Tome muito cuidado com essas definições, tá certo? Então, nós vamos para o interior. Olha só, no extremo oeste, na área que abrange o pé de plano costeiro, o clima volta a ser tropical por conta da pluviosidade mais elevada. Eu vou repetir pra marcar pra você. No extremo oeste, na área que abrange o pé de plano sertanejo, aqui esse termo, ele pode ser tanto o pé de plano sertanejo quanto ele pode ser o que nós chamamos de depressão sertaneja. Tá aqui, ó. Depressão sertaneja. Ok. Então, ó, o clima o clima volta a ser tropical, ele é o tropical, não varia de nome, por conta da pluviosidade mais elevada decorrente das massas quentes e úmidas provenientes de quê? Da Amazônia, que trazem chuvas de verão, contribuindo para uma média maior ou acima de mil milímetros, com a distribuição de chuvas muito irregular. irregular. O que significa esse termo irregular? Que é uma chuva mal distribuída, sendo aí evidente por uma área de um território e outra não. Então, o que é que nós podemos concluir nesse nosso slide aqui? Que nós temos três áreas climáticas na Paraíba. A primeira apresenta um regime chuvoso por conta do fator da maritimidade, elevando seu território a uma porcentagem de 1.800 milímetros, onde nós temos uma proporção chuvosa de outono a inverno, com verão seco, e isso vai ser caracterizado exatamente pelas massas de ar que vêm do oceano. Beleza. Já a parte do Planalto da Borborema, onde o clima é semiárido, onde a temperatura em determinadas áreas é mais elevada e outras são mais baixas, a variação de temperatura é algo que gira em torno de uma base de 25 a 32 graus Celsius. Nós vamos ver isso bem detalhado já já, dependendo da elevação, é claro. Então nós vamos ter uma baixa pluviométrica de 700 milímetros anuais, tendo aí uma breve característica de bases semiáridas. Já na porção oeste, o clima volta a se tornar de precipitação chuvosa acima de mil milímetros, porque aí nós vamos ter um clima tropical semiárido subúmido. Por que subúmido? Porque é abastecido exatamente por chuvas que vêm de onde? Do território amazônico. Beleza? Então isso daí é algo que você deve prestar bastante atenção. Não esqueça dessa nossa dica. Beleza? Vamos nessa? Vamos pra cá! Nós vamos ter também algumas características interessantes que eu quero que você compreenda no que tange tanto Planalto a Borborema quanto também a questão das subregiões nordestinas falando sobre a ZCity a altitude veja bem olha só na região da Borborema no centro da Paraíba o clima é semiárido quente com chuvas de verão tá aqui semiárido quente com chuvas de verão então isso quer dizer professor que o território paraibano é formado por dois tipos de clima preste atenção a Paraíba está situada numa zona tropical logo o clima paraibano ele é o tropical só que existem áreas no Brasil em que esse clima tropical ele se fragmenta no litoral nós chamamos de clima tropical litorâneo no centro do nordeste ali logo após o Planalto a Borborema e no Planalto a Borborema nós vamos chamar de clima tropical semiárido lá na parte da região sudeste pegando um pouco ali na chapada da Diamantina no território nordestino da Bahia a Bahia no território nordestino nós vamos ter um pouco do que nós chamamos de clima tropical de altitude e o clima tropical típico que pega toda a área central que constitui o cerrado brasileiro no caso da Paraíba nós vamos ter o clima tropical ok mas nós vamos ter duas divisões no tropical paraibano é o clima tropical litorâneo e o clima tropical semiárido ok ponto clima tropical litorâneo e o clima tropical semiárido só que na Paraíba nós temos algumas características importantes que vão variar tanto na questão da temperatura quanto também na questão da pluviometria não é em todo local na Paraíba que chove o mesmo quantitativo nós vimos que na Paraíba nós temos chuvas irregulares principalmente no sertão variantes acima de mil milímetros na região da Borborema setecentos e mil e oitocentos milímetros nas regiões litorâneas então muito cuidado o que vai abastecer as chuvas no litoral é a massa equatorial atlântica e a maritimidade e o que vai abastecer o sertão paraibano é a Zecite a zona de convergência intertropical então nós podemos dizer que na Paraíba nós temos três tipos de climas vem comigo aqui olha só nós vamos ter na Borborema o tropical semiárido quente entre fevereiro e maio ocorre as maiores quantidades de chuvas no Cariri Curimatau e do sertão a zona de convergência intertropical que é a chamada Zecite nós vamos ter aqui a Zecite é o principal sistema meteorológico responsável pela pluviosidade na região que alcança em média 500 milímetros ao ano em razão da altitude as temperaturas tendem a ser mais baixas mas a falta de pluviosidade impede a maior redução de calor no local olha o que eu acabei de falar para vocês aqui o que eu acabei de traçar relacionado a essa questão do frio não é porque é frio deixa eu voltar aqui beleza deixa eu colocar aqui não é porque é frio que nós vamos ter altos índices de chuva a falta de calor impede a possibilidade impede a variação de chuvas e impossibilita o alto índice pluviométrico olha como a Paraíba ela é classificada diante desses fatores climáticos estamos vendo aqui o que nós conhecemos como a Paraíba de perfil e aí a Paraíba de perfil eu mostro para você exatamente isso para que você entenda olha a precipitação aqui olha a precipitação nessa areazinha aqui nós vamos ter a precipitação barla-vento e solta-vento o planalto a borborema que é um impeditivo relacionado aos índices pluviométricos a chuva ela fica impedida nessa área aqui fazendo com que essa área venha a se tornar o que nós chamamos de clima semiárido tá então nós vamos ter o que nós vamos ter no território paraibano o clima tropical litorâneo quente e úmido nós vamos ter na borborema o clima tropical semiárido quente e no interior que no caso é o planalto que é as áreas da depressão sertaneja nós vamos ter o clima tropical semiárido subúmido deu pra entender? então nessa nossa primeira parte aula eu vou ficando por aqui coloca essas dicas aí no teu caderno não deixa de anotar nenhuma dessas partes aí porque isso é demasiadamente importante na tua prova e essa nossa primeira aula deu pra gente desenrolar muita coisa sobre o clima na nossa próxima aula eu vou mostrar pra vocês o mapa da paraíba eu vou mostrar pra vocês onde se classificam cada uma dessas áreas no território paraibano e também estudar um dos assuntos mais desconfortáveis relacionados ao clima paraibano que é a classificação de cupen com as características minuciosas beleza? um forte abraço até a nossa próxima aula tchau 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 tchau